Salve Maria a todos, já faz meses e meses que o Bispo Orlando Álvares está preso na Nicarágua e vemos cada vez mais o silêncio da mídia, ainda mais a mídia brasileira, ligada diretamente muitos veículos ao amigo dele, pessoal, além do mais pessoal, silêncio total a um tamanho um descaso, um descaso, um escândalo público, claro, eles se calam também por igrejas que são demolidas na China, se calam a demais coisas que ocorrem, perseguições contra a igreja e para melhor deixar você atualizado, vou mostrar algumas notícias que ocorrem sobre a Nicarágua e a questão dos católicos ali, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, muito importante ele te fará entender também, você católico que se diz comunista ou apoiador de ditaduras assim, o porquê o comunismo odeia a igreja, esses horrores que se fizeram contra os católicos e ainda fazem, ainda mais com o bispo, e começa, vou começar mostrando como este Daniel Ortega é um ser maluco, esquizofrênico, o Papa disse recentemente que a Nicarágua é uma ditadura grosseira e que Ortega tem desequilíbrio e após isso o tal Ortega suspendeu relações diplomáticas com o Vaticano, só por conta de uma fala, é isso mesmo, uma fala rendeu isso e onde está a ONU, onde esteve aquelas pessoas que gostam do tal diálogo democrático eles subiram nesse caso, não foi? Bem, o Papa mesmo assim continuou rezando pela Nicarágua, pediu por todos também que não pode professar sua fé publicamente, é o que ocorre na Nicarágua e as demais notícias que a mídia pouco noticiou, foi que uma brasileira, no fato uma pernambucana foi assassinada em meio a protestos contra Ortega uma brasileira, uma brasileira foi assassinada, morta lá estava no meio dos protestos, etc, o que fez a ditadura de lá disse que não tem a ver com isso, etc aqui está a foto dela, vítima, uma brasileira vítima pasme, é este o governo do tal Ortega, a tal democracia vermelha dele e já esteve bastante pedido, de embaixadas pedindo a libertação do padre Dom Rolando Álvares o padre também, aliás, do Dom Rolando Álvares e também de padres que estavam lá presos agora só Dom Rolando Álvares e alguns religiosos estão lá presos e para você ver, a igreja católica é a instituição que mais tem credibilidade na Nicarágua ou seja, o povo da Nicarágua ama a igreja católica uma nova pesquisa revela que a igreja católica é a instituição de maior credibilidade na Nicarágua apesar da perseguição que é submetida há alguns anos pelo governo de Daniel Ortega é justamente ela que ajuda pessoas lá que estão com fome largadas pela sua ditadura e segundo a pesquisa, 48% consideram a igreja católica a instituição com a maior credibilidade a presidência tem somente 26% de credibilidade ou seja, a igreja católica naquele país tem mais credibilidade do que o próprio governo o governo comunista, ditatorial, que é o governo de Daniel Ortega e que ele não para por aí se você contesta, você é preso, você é calado, censurado colocam cães do estado lá na frente da porta para poder render pessoas pacíficas, inocentes covardes, covardes e a covardia é tanta que prenderam um padre recentemente após sair da missa prenderam, coitado, o padre celebrou a missa e foi preso o chanceler da diocese de Silna, Nicarágua, o padre Fernando Zamora Silva foi preso arbitrariamente na cidade de Managua ao sair da missa, no domingo dia 9 o presidente da Fundação para a Liberdade da Nicarágua o ex-candidato presidencial Félix Maradiaga a prisão aconteceu perto da paróquia de São Luís Gonzaga quando o padre saía de uma missa da qual havia participado como convidado em uma celebração religiosa presidida pelo cardeal Leopoldo Brenes até o momento não há denúncias ou acusações concretas contra o padre eles simplesmente chegam e prendem as pessoas é assim que está acontecendo na Nicarágua sem nenhuma sanção da ONU como fizeram lá nos outros países nesse conflito lá na Ucrânia sem nenhuma carta de repúdio, nada simplesmente a mídia e a ONU calada recentemente também eles invadiram a casa de uma ordem de freiras na Nicarágua das irmãs pobres de Jesus Cristo da fraternidade O Caminho isso tudo vocês podem acompanhar no site ACI Digital como aqui estou espelhando não é nada de outro mundo a polícia na Nicarágua invadiu no dia 2 de julho a casa das irmãs pobres de Jesus Cristo em Leão e prendeu quatro freiras brasileiras a Embaixada do Brasil falou algo sobre isso eu não vi, vocês viram? não vi, né? o silêncio são amigos lá do ditador, lá da Nicarágua a ordem religiosa faz parte da fraternidade O Caminho formada por consagrados sacerdotes leigos fundada em 2001 pelo padre Gilson Sobreiro segundo a fraternidade as quatro irmãs as quatro irmãs foram deportadas para a missão em El Salvador e estão em segurança estranho o senhor que diz que vai libertar o seu país que foi eleito uma galera lá está fazendo tudo isso calando quem quer ajudar os pobres a credibilidade da Nicarágua é menor do que a igreja católica lá naquele país a credibilidade desse governo e muito amigo de quem? Luiz Inácio Lula da Silva né? pois é que vergonha para o Brasil uma coisa dessa que vergonha tanto quanto foi vergonha vendo o último presidente ao lado de ditador chinês e de ditador árabe que persegue católicos também e o governo da Nicarágua retém mais de meio milhão de dólares doados à igreja de jornal nicaragüense eles tomaram confiscaram bens da igreja uma investigação recente do jornal nicaragüense El Confidencial revelou que o governo Daniel Ortega reteve mais de meio milhão de dólares que foram doados à igreja em Steli pela agência humanitária Catholic Relief Service ou seja é dinheiro que é para as pessoas pobres é dinheiro que é ajudar o nicaragüense pobre o dinheiro daquele que precisa de uma ajuda que o governo não dá que o governo da Nicarágua não dá que é um governo podre imundo e quer mesmo fomentar miséria e enfiaram não sei aonde esse dinheiro no bolso para os outros a mídia independente informou que na sexta-feira dia 2 e que segundo fontes ligadas à diocese a doação de 563.206 dólares foi legalmente feita em 14 de junho de 2012 a Caretas de Steli quando a província eclesiástica era presidida por Dom Alberto Mata a instituição de caridade cuja personalidade jurídica foi cancelada dia 7 de fevereiro do ano passado pela Assembleia Nacional fez um acordo com uma doação total do dinheiro da diocese cujo administrador apostólico atualmente é do Orlando que está preso que está preso né meses e meses preso é isso aí eles não querem o bem do país dele nem dos pobres eles querem justamente passar a mão em tudo fazer como os comunistas sempre fazem perseguir a igreja tomar bens e deixar o povo na miséria e um dos maiores crimes sem dúvida horrível horripilante que se ocorreu foi o sacrário profanado e âmbula roubada na igreja na Nicarágua é algo que está acontecendo que faz parte também da perseguição na madrugada de quarta-feira do dia 24 desconhecidos de maio desconhecidos profanaram a capela de Nossa Senhora de Fátima de Capuzano em Massaia na Nicarágua em comunicado a paróquia de Santana de Nimbri a qual pertence a capela profanada denunciou o que ação sacrílica consiste em forçar a segurança da porta e retirada do sacrário da capela que foi arrombado para roubar a âmbula outrajando as espécies sagradas as hostes segundo a paróquia foram abandonadas numa propriedade perto da paróquia essa a ditadura da Nicarágua é o pouco que você pode ver do que os católicos ali sofrem do que a igreja ali sofre e infelizmente tende a piorar as coisas porque o silêncio meu amigo da mídia é coadunador coadunador infelizmente tem ainda católicos que acreditam nessa merda que é o comunismo socialismo e liberalismo também acredita nesta tal democracia nessas tais mídias que tanto dão pompa e caso fazem caso para quando alguns amigos seus são agredidos no exterior e etc e até que se calam para uma brasileira morta morta em estado do vizinho digamos assim morta pernambucana brasileira morta assassinada e nem isso deixou a mídia comovida então meus amigos como eu sempre digo que nesses meios nesses tempos estamos sós nós católicos contra os liberais socialistas comunistas etc não espere dessa gente caridade não espere dessa gente bom senso para com nossos católicos rezemos pelo bispo preso por tantos outros católicos presos e vamos fazer nossa parte pressões etc salve maria para com nossos